E aí, o que tá fazendo aí, tia? Eu ouvi um barulho e vim aqui olhar. Barulho? O que que tu acha que é? Prazer, Raul Silveira. Eu venho da cidade, eu ouvi dizer que o pessoal que mora aqui estava com vontade de vender o cão. Eu poderia conhecer a propriedade, quem sabe? Esses caras vieram aí pra ver se me compravam a terra aí, não sei quem é. O senhor vender a casa, nós vamos ficar ricos. Ricos pra quê? Eu não sei o que que eu vou fazer. Tem um chico, acho que vai negociar essa terra. Manoel, é porque ele tá vendendo, nós precisamos vender. Ficar fazendo o que aí? Não vai ter trabalho aí. Não sei porquê que tu te importa tanto com esse lugar. Pega o teu rumbo e eu pego o meu, né? Gosta muito disso aqui, né? Eu que sabe o que pode fazer. Ficar fazendo o rumbo e eu pego o teu rumbo e eu pego o teu rumbo e eu pego o teu rumbo.